Fala aí pessoal, beleza, jóia? Galera, hoje é dia 31 do 12 de 2023 E eu tô gravando esse vídeo aqui diretamente De Jatay Da LDC, Luiz Dreyfus Company Tamo aqui na fila Na verdade na fila pra vistoria Depois fila pra carregar E galera, é isso aí É a rotina do caminhoneiro É isso aí Vamos passar a virada do ano Desse modelo aqui Ancorado aqui no pátio da empresa Tem eu mais uns 30 ou mais aí Cara Mas é isso aí Fácil não é, né? Mas o cara que escolheu a profissão Que gosta da profissão E além de tudo É necessário, né? Ninguém vive sem isso aqui Ninguém consegue O Brasil para Tudo para Né? Mas então O que eu queria deixar a mensagem aqui É o seguinte Tá? Você que tá em casa aí com a família Que bonitinho Aproveita Tá? Curte bem Sem brigas Sem confusão Tá? Mais amor ao próximo Mais carinho aí Com a Cristal Com o filhote E é isso aí, né, cara? Cuide do bem precioso Que você tem Tá bom? É A profissão é boa É Mas tem momentos ruins Difícil Complicado Tá bom? Mas não tô reclamando Não Só tô mostrando A realidade Pra vocês aí Pra ver como é que é E eu tô indo ali Atrás do banho Bora buscar o banho ali E é isso aí, né? Positiva Já tá aí Goiás Tá bom? Até o próximo vídeo aí Todos com Deus Feliz 2024 Pra todo mundo aí Tchau, obrigado Se inscreva Compartilhe Tchau, tchau 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 Tchau